Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do Titio E esse vídeo vem logo em seguida ao matchmaking, ao rework de matchmaking ter sido aplicado aí no dia 3 de abril Hoje dia 4 de abril, conforme vocês podem ver, Titio já traz aí alguns resultados de 33 partidas que eu joguei no Tier 8 ontem com o Tanks Premium 3 partidas dessas foram matchmaking preferencial, que estão em laranja, e todas as outras aí com tanques do Tier 8 Premium regular Você vai perceber aí pessoal, que houve uma mudança gigantesca, tá? Se antes de 10 partidas que você jogava 8, você jogava como Bottom Tire Dessa vez eu consegui aqui 16 partidas Full Tier 8, 7 partidas como Top Tire, 3 partidas como Mid Tire E só 7 partidas como Bottom Tire Muitas vezes Bottom Tire do matchmaking aí com só 2 níveis de diferença Com 1 nível de diferença, perdão Ou seja, Tier 8 jogando contra Tier 9 Houve aí a mudança no template, peguei template 5 barra 10, 7 barra 8, 6 barra 9, todos esses que vocês estão vendo Então joguei 16 partidas de 1 Tire de diferença 9 partidas com até 2 Tires de diferença E 9 partidas com 3 Tires de diferença Então isso aí, você pode ter certeza que vai dar uma reanimada completa nos tanques do Tier 8 Premium Muita gente compra tanque do Tier 8, conforme eu falei no vídeo do Lance Você compra um tanque do Tier 8 Premium para fazer grana e não consegue fazer grana porque você é justamente bucha de canhão Isso aí ontem com certeza foi alterado Eu estou trazendo logo esse vídeo para poder trazer essa novidade para vocês Caso vocês ainda não tenham tido a oportunidade de estar experimentando Mas pode ficar tranquilo que foi corrigido Todas essas partidas que eu joguei Foi jogando no servidor Latam E na noite de hoje, 4 de Abril, vou tentar jogar em Platon também do Tier 8 Em seguida vou tentar também outros Tires Ou seja, jogar no Tier 7, jogar no Tier 10, jogar no Tier 9 E ver como que o matchmaking vai estar se manifestando aí Eu trouxe esse mapa para vocês, essa partida Que é uma partida Full Tier 10 Foi anterior aí a essa alteração do matchmaking Mas foi um game bacana porque os dois times jogaram Então foi uma partida que você vai ver que o time inteiro avançou junto Ninguém ficou camperando, pelo menos do nosso lado O lado deles tentou segurar ali com a minoria nessa linha que a gente foi Mas não conseguiu e terminou voltando ali para o meio do mapa e ficou espremido Enfim, o que eu quero trazer para vocês com esse vídeo Para mim, essa alteração de matchmaking foi uma importantíssima alteração Creio eu que a Wargaming estava devendo isso aos players Estava devendo isso principalmente aos clientes dela Que investem no jogo comprando tanques do Tier 8 Conforme eu falei Afinal de contas, o salário mínimo do brasileiro Se comparado ao de outros países É completamente defasado E é claro, quando você investe um dinheiro desse num jogo Você quer o que? Você quer diversão, você quer usar o item, você quer colecionar Mas principalmente, eu acredito que muita gente compra aqui para treinar a tripulação E farmar crédito Mas você não consegue fazer isso Jogando constantemente com dois tiers acima do seu Então com essa alteração O jogo vai se tornar outro Eu acredito que muita coisa vai estar mudando nesse jogo Principalmente a questão de você conseguir marcas de tanque Eu creio que isso aí vai ficar um pouco mais difícil de se conseguir Porque a constância nas partidas vão se tornar cada vez maiores Jogando aí com matchmaking mais dois, menos dois Muitas vezes você tem a chance de fazer muita coisa quando pode E você perde muita coisa E quando você pega um jogo que é mais balanceado A tua cadência vai ser completamente outra, diferente Então vale ressaltar aí essa observação Vamos ver como vai se comportar A Wargaming também anunciou ainda hoje A questão do que? Do blacklist de mapa Vai ser implementado junto com a versão 1.5 Isso já está agendado, pré-agendado aí E você vai poder bloquear um mapa na tua lista E eu acredito que isso aí vai ser bacana Foi uma coisa que os players pediram por muito tempo Mas eu acho que hoje existem tantos mapas Que são desbalanceados Tantos mapas que são travados Ou que não são bacanas para todo tipo específico de tanque Que essa blacklist de um mapa não vai servir aí de tanta coisa Eu acredito que não vai servir propriamente para o player Mas sim principalmente para o powergaming Para ela ver a aceitação e o comportamento de rejeição de mapas Então vamos ver aí como é que vai ficar De qualquer maneira Vale exaltar aqui E enaltecer o que? Essa questão de alteração de matchmaking A Wargaming acertou em cheio Vocês sabem que o Titio vem criticando bastante Muita coisa que vem sendo mostrada nesse canal E não é segredo para vocês Tem muitas críticas ainda? Tem Mas eu acho que esse não é o momento da gente estar criticando Acho que é o momento da gente reconhecer Que isso aí foi uma coisa muito boa para o jogo E eu acredito que isso aí vai trazer maior diversão Maior balanceamento para o jogo Então isso aí vai ser bom para todo mundo Não vai ser ruim para ninguém Quando existe esse tipo de alteração Isso aí é muito bacana Ah Titio você está puxando saco Não Não é puxar saco Vocês sabem que quando eu preciso criticar eu critico Seja lá o que for Mas dessa vez eu acredito que a Wargaming acertou em cheio Então vamos ver aí as próximas alterações que a Wargaming está para trazer Mas especificamente falando de alteração de Wargaming Pelo menos no T-Heroic eu posso te dizer Que melhorou não só 200, 300, 400% Mas melhorou o que? Melhorou aí no mínimo No mínimo aí Umas 8 vezes o que era E aquilo que eu falei Se de 10 partidas antes 8 você caia como Bottom Tire Uma partida com 3 tires de diferença Agora de 33 vocês viram ali Que eu caí apenas Se eu não me engano foram 7 partidas Como Bottom Tire Isso é muito bacana O gamezinho já vai chegando aqui ao final Não fiz muitos comentários da partida O intuito desse vídeo é outro Mas eu espero que vocês tenham curtido Aproveite jogar com seu Tire 8 Titio fica por aqui Se você curtiu Deixa o teu like Um grande abraço E até mais pessoal